Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. O cantor e compositor José Cláudio Machado recebeu uma homenagem póstuma em TAPES. Durante a quarta cavalgada do Pago à Querência, idealizada por amigos e familiares, o Café Central, ponto histórico do município, recebeu uma placa homenageando o cantor. No local, o Zé, como era conhecido entre os amigos, quando chegava na cidade, sentava pela manhã e ficava até o fim do dia. O Zé, ele passava o dia aqui. Ele passava o dia, ele tinha umas duas mesas que ele gostava de ficar, né? Ele vinha de manhã e ficava até de noite, né? Então, era aquela pessoa que não incomodava, era tranquilo. O Zé era um amigo. Um amigo que sempre vamos lembrar dele com muito carinho. Nós íamos direto para a casa do Enão. E o Enão fazia uma boia lá e realmente ele não gostava de comer. Mas lá o Enão dava um jeito de fazer de comer. Nem que seja um pouquinho. E isso, para mim, também é uma passagem, um lugar que eu convivi aqui desde 1999. Acho que foi a primeira vez que eu vim com ele para cá. E era um amigo. Então, era uma pessoa fantástica. Sempre estava aqui em TAPS. Era uma pessoa que passava lá em casa, me convidava para vir. E a primeira parada nossa era aqui. A placa ficou coberta pelo pala usada por José Cláudio Machado até ser descoberta pela esposa e irmã do cantor. E chegar a cavalo aqui, num local para um homem que cantou o cavalo, como poucos e com excelência que foi o José Cláudio Machado. E, certamente, eu me arriscaria a dizer que eu acho que ele está aprovando esse momento. Esteja em que instância estiver. De TAPS, a cavalgada seguiu para um almoço na fazenda Guabiroba. E depois, para o destino final, a fazenda do Padeco, em Sentinela do Sul. Música 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 Música